E aí galera, bem, hoje eu quero mostrar pra vocês algumas marretas de gemas que podem vir pro Flee E eu fiz um videozinho curto pra mostrar algumas delas Então galera, essas marretas que eu mostrei Elas veio lá da WApps, que é um servidor do Discord Que já tem 33 mil membros e até o dono do Flee tá lá Então galera, com 33 mil membros num servidor É bem provável que pelo menos uma dessas pessoas vai criar algumas marretas, algumas gemas pro Flee Só que tem um detalhe, essas marretas e gemas, algumas delas Elas simplesmente foram desenhadas, elas não foram construídas ainda dentro do jogo Então eu peguei um videozinho lá da WApps que um dos criadores de marretas e gemas do Flee criou Ele já até tem uma marreta e gema dele lá no próprio Flee Eu não posso falar o nome do aplicativo galera, pra não fazer propaganda Mas eu vou deixar na descrição galera, o nome do aplicativo e o link se vocês quiserem baixar ele também Pra criar algumas coisas pro Flee Pode entrar no meu servidor do Discord do Flee Ou na própria WApps também E vocês podem tentar falar com alguém quando vocês criarem alguma coisa Então galera, como eu tinha dito antes, as marretas e gemas que eu mostrei nesse videozinho Elas vieram lá da WApps Mas algumas delas, além de terem sendo desenhadas, elas também foram construídas E existem mapas no Roblox com várias marretas e gemas pra vocês verem como é que ficaria Então galera, essas marretas que eu acabei de mostrar eu tirei lá de um mapa do Roblox Se vocês quiserem visitar eu vou deixar o link aí na descrição Então galera, existem outros mapas também, só que eu não vou mostrar galera Porque eu já mostrei as marretas dos outros mapas em outro video Então, além dessas marretas e gemas que eu já mostrei agora em todo esse video Ainda existem outras que eu ainda não mostrei, que são novas E eu vou estar mostrando agora pra vocês Olha que massa, eu gostei bastante Apesar que eu acho que ficaria estranho quando eu estivesse agarrando ela Acho que seria muito fininha Tem mais essas outras 3 que eu estou mostrando agora E assim galera, eu catei essas fotos lá da WApps Fui procurando E deu bastante trabalho pra procurar essas fotos Além disso eu não tenho como mostrar todas elas Porque eu não achei todas né Então galera, pra finalizar Existem mais essas marretas que eu estou mostrando agora Que seria por dia de São Patrício Que é 17 de Março E vocês sabem que esse dia já passou já faz um bom tempo E é isso galera Se vocês quiserem ver mais marretas e gemas que podiam vir pro Fli Podem ver meu vídeo antigo Que uma das marretas que eu apresentei naquele vídeo Que foi a Snowglobe Ela veio sim pro Fli Então é só vocês clicarem aí se vocês quiserem ver E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!